Eu, da última vez, quando eu trabalhava para a China, porque me mandava um dia deixar meu filho lá na escolinha. Olá pessoal, aqui é Binho Yangzua, o realizador do Kalimba. Kalimba é uma nova série. Até muitos podem ter muitas especulações sobre qual o significado de Kalimba. Na verdade, Kalimba, nós usamos a palavra Kala em cena. Kala quer dizer vivência. E Limba, quer dizer, seja forte. Então, adivinhamos, vem Kalimba. Não sei se já entendeu ou posso repetir. O que se passa amor? Eu não sei, tenho que fazer um único ensaio aqui que... minhas filhas, mano. Elas são abusadas? Às vezes. Às vezes fazem ciúme também. Não estou, para toda coisa de abuso, não quero. A cena promete, já estamos no... já está no processo. É só aguardar, a pessoa vê lá uma bomba. Aqui está a ver bandido. O bandido tem a vitória dele. Mas quando chega num sítio, quando mexe artista, o sucesso acaba. Esse aqui é o problema. Convide amigos, família, tudo. Porque é seriado, tem tudo incluído lá. As crianças estão mole lá em casa, você? Jesus! Ai, eu estou nervosa, mas ok. Isso já é sabido. Onde chega a Chitoto, a Matabita, a Egram, o humor. Eu espero que vocês vão gostar. É uma cena muito nice. Tipo, sei lá, uma cena muito fodida mesmo. Fodida? Vai debatitação de muitos atores. Sou a madracha de Yuna e Tabita. Elas vão sofrer consequência comigo. Isso vos garanto. Vai estar lá incluindo coisas adultas. Não coisas adultas, aquelas adultas, assim, não. Tipo, não, aquelas matabitas pequenas aí ao brincarem, não. Não vai ser assim. Vai ser coisas de profissionalismo agora, hein? Neste 2024, prometemos trazer muita ação, muita drama, muito humor, muito romance. É super top. Vídeo para não perder, para não perder mesmo. Porque vem muita coisa boa. Você vai rir, rir, rir mesmo, até se engasgar. Tens que ter água do lado. Muita novidade para vocês e vão poder ver brevemente a estreia. Espero que gostem, acompanhem a série, porque a série está imperdível. Vai dar show. A limba e a cena. Vamos carregar este ano. Não falha. Vindem vocês todos assistir essa série, porque a série está na gravação. Projeto da Sucesso. Convido vocês para assistir esse trem. Estejam lá e para. Calimba, é a cena, mano. Não podem perder nada. Até lá. De Calimba. ... Legenda por Sônia Ruberti